Não entendo, por que não me fala, que tira essa cara? Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo, todo esse veneno, que cura e espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barato, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, que quer viver crucificado ainda, não te bastava a dor que teu adeus deixou. Por que, tu sente tanto rancor? Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barato, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, que quer viver crucificado ainda, não te bastava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barato, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barato, um vagabundo, 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 um Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã e eu aqui pensando em você Fico rolando na cama até ver o dia conhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser convocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu começo, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, amante, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu deixo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero quanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas o dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Quanto te amar Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente o amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você No meu caminho eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu De amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Veja só você Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Tava bom demais Tava bom demais No meu coração Porque não tenho juízo, faço de você o mundo que eu preciso. E vivo mergulhado nesta solidão, nesta solidão. Eu te amo, eu te amo tanto que eu esqueci de mim. E é por isso que hoje estou aqui, outra vez pra te abrir meu coração. Quero, quero você de novo em minha vida. E dessa vez não vai ter despedida, não vou te dar motivos pra você partir. Quero, quero te amar de um jeito diferente, vivendo cada dia intensamente. Essa paixão aqui, dentro de mim. Eu te amo, eu te amo tanto que eu esqueci de mim. E é por isso que hoje estou aqui, outra vez pra te abrir meu coração. Quero, quero você de novo em minha vida. E dessa vez não vai ter despedida, não vou te dar motivos pra você partir. Quero, quero te amar de um jeito diferente, vivendo cada dia intensamente. Quero, quero te amar de um jeito diferente, essa paixão aqui, dentro de mim. Quero, quero você de novo em minha vida. E dessa vez não vai ter despedida, e dessa vez não vai ter despedida, não vou te dar motivos pra você partir. Quero, quero te amar de um jeito diferente, vivendo cada dia intensamente. Quero, quero te amar de um jeito diferente, vivendo cada dia intensamente. Quero, quero te amar de um jeito diferente, vivendo cada dia intensamente. ela e deixar, e falando. For uma briga qualquer. Se manda e me deixa na mão. Ela é judia, acha legal mastucar o meu coração. No outro dia, que cara de pau vem me pedindo perdão. Ela chega, com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio, quem não quer sentir paixão Não tem jeito, quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço, sou mesmo o escravo do seu coração Ela já acostumou, a fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou, tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer, se manda e me deixa na mão Ela ajuda, acha legal, machucar o meu coração O outro dia, cara de pau, vem me pedindo perdão Ela chega, com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio, quem não quer sentir paixão Não tem jeito, quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço, sou mesmo o escravo do seu coração O outro dia, cara de pau, vem me pedindo perdão O outro dia, cara de pau, ei me pedindo perdão Já não sei mais se vestir, paixão ou loucura Mas o meu desejo de graça procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Na onde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me conta, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Em meu geminho a tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo deu cheio de doença Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Que hoje em minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo deu cheio de doença Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te ver, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando a gente fez Quando dei por mim Estava assim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você Lua em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra sempre Seu homem Pela festa da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama E me venci Agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver Sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Meu Deus Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje não tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descamenta essa solidão Perdido sem rumo Eu não sei o caminho Perdi minha razão Da só um bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Ai, 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 ai Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descamenta essa solidão Se perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da só um bebe essa comigo Saideira da solidão Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar E falar e fala de um irmão Eu levo a vida Diferente do cantor Todos conhecem Pelo nome de Vião No que ele faz Também existe muito amor Por enquanto eu canto Ele pega montaria Ajeita a cena Quanto é fácil poesia Acende o fogo e vem pra perto o companheiro O companheiro do pião é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também É gostosa a vida do pião Amanheceu com uma boiada no estradão Eu vou cantando olhando a lua brateada Ele vem da namorada e ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão Seu galói, toque-toque pelo chão Acende o boi que eu afim no violão Conte o caso como foi Enquanto eu canto uma canção Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Se a música não me fizesse bem Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também Para ser um pião também Para... 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 Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lajeiro enxogado Sobre a minha calça diz E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim É gente mais grudada do que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Bate coração Bate coração Apresenta de prazer Bate coração Bate coração Agora que estamos saciados Pegue o lanche e joga Sobre a minha calça diz Demoremos Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bomboso e souvenir Vou pedir Vou pedir a conta Conta pelo interfone Eu agora sou seu nome Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adão e emoção Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração E melhor que não tivesse E esse esforço Não consegue se compreender O brilho ao mal Oh, meu coração Demonstrado na ver Quem dera ser um beijo Para que eu limpe o aquário Mergulhão Fazer murmúrias de amor Pra te cantar Passar a noite e cá Dentro de ti O bem Para inventar-te coragem Que você pula Às vezes lembre-se de amor Ainda a luz Só se há essa loucura Dentro de ti Dividido entre a esperança e a razão E assim, não consegue se perder ou vir tua voz Ó, meu coração, vem por a hora dele Que era sempre um mês, para em meu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra me cantar Passar a noite em casa, dentro de ti Um beijo, para enfeitar de corais do ciclo Fazer filé, perceber a nova lua Saciar essa loucura, dentro de ti Que era sempre um mês, para em meu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra se cantar Pra te sentar, que nada vai cantar Que era sempre um mês, para em meu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor, dentro de ti Và acumulhas de corais do ciclo, dentro de ti Maracalho, beijo a beijo e me beijo Para sempre, beijo a beijo